Estamos aqui! Salve, pessoal! Belezinha? Bora lá matar boss ainda. Estamos matando boss. Eu não sei quantos boss são. Vamos fazendo aí. Não tô preocupado com isso. Nossa preocupação é fazer o 1000G, tá bom? Mesma situação. Se afasta um pouquinho. Agora a gente vai matar o Crocodile. Crocodile. Crocodile é o primeiro, tá? Já virou pra mim, ó. Correu, safado. Tamanho desse bicho. Ah, pega, mano. Então tá aí. Ó, nem é conquista rara esse, hein? Caramba. Belezinha? Tamo junto. Obrigado aí pela jornada junto comigo. Recomendo o canal, se puder. Se puder dar um apoio aí, seja membro, etc e tal. Assista aos propagandas. Curte, comente e compartilhe. Um abraço. Fui. Vamos lá, mais um dia aqui no Cofftalk. Terceira conquista. Lembrando que a gente vai fazer aí a questão de... Jogar os... Jogar as bebidas prontas fora. A gente tem que jogar, acho que, 25 bebidas prontas. No lixo. Tá? É pra fazer entra, sai, entra, sai, entra, sai, entra, sai. Então eu vou contar com vocês aqui. É... Eu vou manter o número fechado, tá? Como dá pra jogar só 5 bebidas fora por dia. Eu vou jogar fora... Já jogamos uma. Então eu vou jogar... 4 bebidas fora. No dia de hoje. Faça aí também. Então tá aí. Pronto. Jogamos 5 bebidas fora no total. Agora a gente vai servir. Um copo triplo, ó. Bonquistinha. Um copo triplo expresso. Deixa lá o play em cima. E o RB com as configurações que a gente fez. Vai acontecer tudo na velocidade da luz, ó. Beleza? Tá aí. Atrou mais um cliente. E a gente vai salvar o jogo. Tá aí. Beleza? Tamo junto. Até o próximo vídeo. Abraço. Fui. Salve, pessoal. Belezinha? Bora lá. Mais um aqui. Mais um mundinho de Guts and Goals. Vamos dar uma olhada nas conquistas aí. Não faltam muitas. Faltam só 10. Play o minigame. Play versus game. Então vamos. Play versus game. Vamos lá. Vamos fazer um play versus game aqui. Pã. A de play, 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 a de play. Start. E já pipocou. Simples assim. Play. Play add. Jogou um jogo versus. Então, antes mesmo de entrar, a gente já pode apertar start, apertar o B pra sair. Né? O jogo não tá dando problema. E é isso. Mais um dia aí de conquista com Guts and Goals.